Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? O áudio está legal, a imagem. Temos aí o Matheus acompanhando a gente, né? Tudo bem, Matheus? Você está meio dinossauro. Dinossauro é a primeira vez que eu estiver acompanhando o live aqui. Estão me comentando no chat, né? Quem mais está por aí, gente? Me digam se está tudo certinho para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Então, hoje o nosso objetivo é fazer essa receita... ...que foram aplicadas no dia da Prova de Ciências da Natureza em 2018. Bom, ok. Vou trocar a imagem aqui para que vocês possam ver... ...já que a gente teve essa dificuldade com o áudio. Bora lá, então. Vamos voltar aqui para a questão de número 91. Vamos refazer ela. As larvas do inseto do bicho da farinha conseguem se alimentar de isopor descartado, poliestireno expandido, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual o processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? Bom, gente, olha só que interessante, né? Ele está falando ali dessas larvas que elas estão ajudando a gente a lidar com um problema ambiental que é o acúmulo de isopor. A gente usa muito isopor no nosso cotidiano, receber encomendas e tal, acaba vindo tudo envolvido com isopor, né? E aí, o que a gente faz, né? Como que a gente resolve esse problema desse rejeito aí, né? Desse resíduo que está presente em excesso. Bom, olha só que interessante, né? As larvas, elas vão conseguir se alimentar desse isopor e aí, quando elas se alimentam, esse isopor, ele acaba sendo decomposto pela ação do sistema digestivo lá delas, né? E ele dá origem ao gás carbônico. O gás carbônico, ele pode ser absorvido por todos os organismos que realizam fotossíntese. E isso é muito interessante, porque aí você tem um problema sendo resolvido, né? Aquele lixo, ele foi convertido em gás carbônico e agora ele está voltando lá para a cadeia alimentar, está circulando de novo na natureza. Então, qual que é o nome desse processo, né? Ó, letra A, bioindicação. Os bioindicadores, gente, eles são organismos que vão ser encontrados em locais limpos, tá? É, locais em que o ar não está poluído, que a água não está poluída, que o solo não está poluído. Então, por exemplo, os anfíbios são ótimos bioindicadores. Os líquens também são excelentes bioindicadores, né? Os líquens, eles são conjuntos de algas e fungos que estão ali numa relação ecológica que não se faz, né? Um mutualismo. Mas não é isso que a larva está fazendo, né? Letra B, biomarcação, né? Envolve aí o monitoramento de seres vivos que são marcados. Também não. Então, letra D, bioacumulação. A bioacumulação, ela é muito comum de acontecer, por exemplo, quando você tem uma substância tóxica sendo jogada num corpo d'água, né? Aí você vai ter lá o animal que está na base da cadeia alimentar, o organismo que está na base da cadeia alimentar, e ele vai acumular uma determinada quantidade dessa substância. E aquele, o organismo que vai estar no topo da cadeia alimentar, né? Ele vai ter muito mais dessa substância acumulada no seu corpo, tá? Então, é isso que a gente chama de bioacumulação. E aí, biomonitoramento, né? Monitorar espécies vivas. Também não é isso que a gente está fazendo aí com essa larva e com o isopor, né? O que a gente está fazendo? Letra C, biodegradação, né? Você tem um ser vivo degradando uma substância que naturalmente não seria eliminada da natureza. Então, vamos voltar agora aqui para a questão 93. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita. Congênita quer dizer que a pessoa já nasceu com essa característica ou problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. Essa indicação médica deve ser o fato de que os carotenoides são precursores de... Então, os carotenoides que a gente ingere na nossa alimentação, eles vão dar origem a que substâncias do nosso corpo que previnem justamente esse quadro de cegueira noturna, né? Olha só. Hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina. Os hormônios, eles normalmente, na sua grande maioria, são proteínas, né? E eles são produzidos pelas nossas estruturas celulares a partir de aminoácidos, tá? Tá? Então, lá na síntese proteica, né? Então, eles não... não é a nossa resposta, não é o que a gente tá procurando aqui, ó. Letra B. Enzimas utilizadas na geração de ATP pela respiração celular. Gente, não é o processo de produção de energia que fica prejudicado na ausência da substância que a gente tá procurando, tá? E também não são enzimas. Então, a gente pode eliminar também essa alternativa letra B. Lembrando que enzimas são proteínas também, tá? É... letra D. Tocoferol. Uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos. O tocoferol, gente, ele é o quê? Ele é a vitamina E, tá? Então, essa vitamina E, ela é muito importante porque ela tem ação antioxidante no nosso corpo. As diversas reações químicas que acontecem e tal, dentro das nossas células, no nosso organismo, elas podem resultar na liberação de espécies livres e reativas de oxigênio, tá? E essas espécies livres e reativas de oxigênio, elas não são benéficas pro nosso corpo. Elas podem fazer mal pra gente. Por isso que é tão importante que a gente tenha substâncias antioxidantes no nosso organismo. Pra inibir a ação dessas espécies reativas. Aí, olha só, letra E fala na vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes. A vitamina C, gente, ela tem como grande função, né? O destaque dela tá na questão da estimulação do nosso sistema imunológico, tá? Então, ela vai atuar principalmente nesse sentido. Então, pra questão número 93, a letra correta é a letra C, vitamina A necessária para a formação das estruturas fotorreceptoras. Então, é a ingestão de carotenoide que vai permitir a produção de vitamina A, que é super importante pra formar as nossas estruturas fotorreceptoras, as estruturas que vão receber a luz. Muito bem. Isso aí, Matheus. Letra C. Tanto pra número 91, como pra número 93. Agora, a gente vai pra questão 99. E essa questão 99, ela vai exigir da gente cálculo, né? A gente vai ter que fazer algumas contas com ela. Então, olha só. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em cinco diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para ocupação humana. O que poderia estar prejudicando a produção e a armazenagem local de grãos. Pra cada uma das cinco populações analisadas, de um a cinco, identificou as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração em número de indivíduos, conforme o ilustrado no quadro. Então, ele tá falando aqui, ó. De crescimento de população de roedores. E aí, tem cinco populações de roedores ali com as suas estatísticas, os seus números pra gente analisar. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e armazenagem de grãos? Então, vamos pensar assim, né? Os roedores, eles estão ingerindo esses grãos. E aí, na região em que eu tiver uma quantidade maior de roedores, vai ser nela, né? Que a gente vai ter maiores consequências negativas. Então, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar ali nos dados que ele tá trazendo pra gente. Natalidade, né? Que é a taxa de quantos organismos estão nascendo. Mortalidade, quantos estão morrendo. Emigração, né? É quantos estão indo embora daquele local. E imigração, quantos estão vindo pra aquele local. Então, a gente quer encontrar a população em que você vai ter a natalidade e a imigração sendo maior que a mortalidade e a emigração. E aí, você vai ter que fazer cálculo, né? Você vai ter que pegar cada uma dessas populações e somando e analisando os resultados que você vai encontrar. Dá uma olhada comigo na continha que eu coloquei ali, ó. 52 mais 40 dá 92, né? Tá errado ali o número, gente. É 92 e não 62, tá? E 25 mais 12 dá 37. Então, percebe que a gente tem um crescimento dessa população, né? Porque eu tenho muito mais, gente, roedor chegando e nascendo do que roedor indo embora e morrendo, tá? Então, vai ser a população de número 4 que vai responder corretamente essa nossa questão, tá? Justamente pela questão da proporção de crescimento populacional com fatores que poderiam estar fazendo essa população reduzir de tamanho, tá? Aqui é matemática e interpretação. Questão 101. Vamos voltar a professora pra cá. Isso aí. No século XVII, um cientista alemão chamado Jean-Baptiste van Helmont fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam. Plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 quilos em um vaso contendo 100 quilos de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 quilos. Enquanto que a planta de salgueiro pesava 80 quilos. Então, o que aconteceu, né? Depois de 5 anos, o peso da planta salgueiro tinha aumentado, mas o peso da terra, não, né? A terra continuava com os mesmos 100 quilos. Os resultados desse experimento permitiram confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem gás carbônico do ar. Isso nunca foi senso comum, né, gente? A gente sabe que as plantas, sim, absorvem gás carbônico do ar e utilizam esse gás carbônico para realizar a fotossíntese. Olha a letra B. Usam a luz como fonte de energia. Correta também, né? A luz é fonte de energia para que as plantas possam realizar a fotossíntese e produzir a glicose. Letra D. Usam a água para constituir o seu corpo. Sim, tem água no corpo das plantas, nas células das plantas, né? Letra E. Produzem oxigênio na presença de luz. Sim, né? O processo de fotossíntese, ele resulta na liberação de moléculas de gás oxigênio. Então, sobrou o quê? A letra C. Absorvem matéria orgânica do solo, né? As plantas, elas não absorvem matéria orgânica, tá? Elas produzem a sua própria matéria orgânica, a glicose, através da fotossíntese. Fotossíntese. Então, questão 101, alternativa C também. Olha a questão 105 agora, né? Aproveitando esse gancho aí da fotossíntese. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Organismos que têm clorofila. Lembrando que a clorofila vai ser importante para captar a luz solar. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP e outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e de NADPH ocorra, são essenciais. Então, olha esse esquema aqui comigo. O que a gente está vendo, né? A gente está vendo as duas etapas do processo da fotossíntese, tá? A gente vai ter a etapa clara e a gente vai ter a etapa escura. Ou então, a etapa fotoquímica, tá? Que é outro nome que a etapa clara as reações de claro podem receber. Então, nessas reações de claro, a gente tem a luz sendo captada. Essa luz, ela resulta na liberação de gás oxigênio e também na liberação de átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, gente, eles vão ser super importantes para que o ATP seja formado e para que o NADPH2 seja formado. Tranquilo esse esquema? Muito bem. Então, vamos ver aqui qual vai ser a nossa resposta correta. Olha só, nessa... Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, que é a etapa de reação de claro, né? O que é essencial? Água e oxigênio? Não vai ter oxigênio, né? Vai ser liberado oxigênio, tá? O oxigênio, ele vai estar lá compondo a molécula de água. Letra B, glicose e oxigênio. A glicose, ela é resultado da segunda etapa, quando a gente tem a fixação dos carbonos, da etapa de reação escura, né? Então, também não é a nossa resposta correta. Glicose e radiação luminosa. De novo, glicose só é produzida na segunda etapa da fotossíntese. Letra E, oxigênio e dióxido de carbono. A gente tem o dióxido de carbono sendo importante lá na segunda etapa. Na etapa de reação de escuro, né? Quando você vai ter a assimilação do carbono para formar a molécula de glicose. Então, o que é necessário? Radiação luminosa e água, né? Então, lá na primeira etapa da fotossíntese, é isso que vai estar acontecendo, né? Você vai ter captação de água, captação de luz solar, quebra da molécula de água, produção de ATP e produção de NADPH. Alternativa C, responde a pergunta de número 105. Essa questão aqui, ela é interessante porque ela fala um pouco de fisiologia humana, do funcionamento do corpo humano e fala também de impactos ambientais. Então, vamos dar uma lida aqui no enunciado comigo. O monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois o monóxido de carbono, pois se o monóxido de carbono estiver presente no ar, haverá sangue, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o gás oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas que acenderam uma lareira e deixaram a casa fechada, sem nenhuma ventilação, e aí acabaram falecendo por intoxicação com o monóxido de carbono. O que acontece? A hemácia, ela vai ter lá uma proteína, que é a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela se liga ao gás oxigênio. Só que ela tem uma afinidade muito maior pelo monóxido de carbono. E uma vez que esse monóxido de carbono se liga na hemácia, é muito difícil fazer ele se desligar. E aí você vai ter a pessoa morrendo por asfixia, por falta de gás oxigênio no seu corpo. E qual é, o que está associado a essa grande quantidade de monóxido de carbono, por exemplo, nas cidades? O que leva a gente ter muito monóxido de carbono na atmosfera? Ó, queimadas em matas e florestas. Também não, tá? A gente está falando de espaço urbano e tal, né? As queimadas de matas e florestas, elas não resultam numa liberação de uma grande quantidade de monóxido de carbono. Letra B. Decomposição de matéria orgânica nos lixões urbanos. Gente, decomposição de matéria orgânica nos lixões vai produzir muito metano, CH4, tá? Letra C. No abdômen dos animais ruminantes criados em sistemas de confinamento. Esses animais ruminantes, eles vão ter bactérias no seu trato digestivo, né? E, gente, o processo digestivo deles vai resultar também na produção do metano, por exemplo, tá? Letra E. Nas chaminés das indústrias que utilizam madeiras de reflorestamento como combustível. Lembrando que as indústrias, elas têm filtros, né? Nas suas chaminés. Então, justamente para que não sejam liberadas grandes quantidades de gases que são tóxicos e que fazem mal. E letra D. No processo de combustão incompleta dos combustíveis fósseis, né? E aí, está associado principalmente aos nossos meios de transporte, né? Então, quando a gente está usando um carro, a gente está dependendo de um combustível fóssil, que é o petróleo, para a gasolina ser extraída e, então, ser queimada e o nosso carro se movimentar. E aí, nesse processo, você tem a combustão incompleta acontecendo, que resulta na liberação do monóxido de carbono. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos ver aqui no chat. Está tudo certo, tudo tranquilo. Perfeito. Questão 115. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, ou seja, depois delas serem levadas para dentro da célula, né? Para o interior do citoplasma do nosso corpo, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ou inibir diretamente a síntese D. E aí, a gente precisa lembrar qual é o papel dos ribossomos do nosso corpo, né? Então, qual é o papel dessa estrutura, dessa organela celular, né? É o quê? É a produção de proteínas, tá? Então, as proteínas, elas são produzidas com a participação dos nossos ribossomos, quando eles leem o RNA mensageiro. Então, essa daqui, tranquilo, né? A resposta correta vai ser a alternativa de proteínas. Matheus perguntando, professora, só por ter fogo na lareira, produz gás carbônico o suficiente para asfixiar? Ou já depende de um local com muitos gases tóxicos no ar? Não depende de um local com muitos gases tóxicos já no ar, porque normalmente isso acontece, Matheus, quando a pessoa está numa sala fechada, numa casa fechada, tá? Que vai ter essa grande quantidade de gás carbônico, de monóxido de carbono sendo liberado por causa da lareira que está lá, né? Queimando, tá? Matéria orgânica, beleza? Então, por isso que é muito importante, por exemplo, que se tenham alarmes para detecção de quantidade de monóxido de carbono que está no ar, tá? Que se deixe, né? Uma janela entreaberta, pelo menos, para arejar. Então, agora, a questão 121. Em pacientes portadores do astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BA, BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. O que? O que? Em pacientes portadores do astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. O KIAA1549. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes, capazes de reagir com os genes, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas, essa informação é importante, estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há a fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma policítico, pilocítico, é classificada como, tá? Olha a imagem que eu coloquei aí para vocês no slide. A gente tem dois cromossomos, tá? A gente tem o cromossomo 4 e o cromossomo 20. E aí a gente está percebendo ali que existem vários genes que estão nesses cromossomos. Então, o que que está acontecendo? A gente tem um pedaço do cromossomo 20 sendo trocado com um pedaço do cromossomo 4, tá? Esse é um processo que a gente chama de translocação. Então, a gente vai ter genes que estão trocando de local. E é parecido com o que acontece nesse processo, é o que acontece, na verdade, nesse processo dos dois genes associados a esse tumor cerebral que está sendo abordado no enunciado do exercício, tá? Então, olha só. A alteração cromossômica, ela vai ser classificada como? Letra A, estrutural do tipo deleção. Ela poderia ser classificada deleção, como deleção, se a gente tivesse o desaparecimento de algum gene. Mas não, a gente não está tendo desaparecimento de nenhum gene. Letra B, numérica do tipo euploidia. Gente, a euploidia, tá? Ela acontece quando você tem uma modificação de todo o genoma de uma espécie. Então, a gente fala que o genoma de uma espécie, ele é formado pelo conjunto de N cromossomos dela, tá? Se a gente tiver, por exemplo, na espécie humana, né? Ah, digamos que uma célula sofreu um processo de perder um conjunto todo de cromossomos. Então, em vez dela ter 46, ela tem 23 como cromossomos. Isso é incompatível com a vida, tá? Isso é uma euploidia, mas ela é incompatível com a vida, essa célula vai acabar morrendo, sendo eliminada do nosso organismo. Ok. Letra C, estrutural do tipo duplicação. Duplicação, o nome já diz, né? Vai ter uma duplicação dos genes. Não é o que está acontecendo no enunciado, né? Ele está falando que você tem uma mudança de posição desses genes. Numérica do tipo aneuploidia. Gente, a alteração do tipo numérica, do tipo aneuploidia, tá? Ela acontece quando você tem um aumento ou uma diminuição do número de cromossomos. Ah, um cromossomo que acaba se perdendo, um cromossomo que acaba se fragmentando, e aí você tem um cromossomo a mais, tá? Então, isso caracteriza uma aneuploidia. Também não é o que a gente está observando ali, porque ele não está falando em alteração do número de cromossomos no enunciado. Então, o que sobra para a gente? Alternativa E, estrutural do tipo translocação, né? A gente vai ter uma mudança de posição desses genes. Como que a gente está vendo ali na imagem entre o cromossomo 20 e o cromossomo 4. Então, a questão número 121, a resposta correta é a letra E. E agora, a questão de número 123. Isso mesmo, Matheus, o monóxido de carbono, ele vai se acumular no cômodo, e isso acaba prejudicando. Então, vamos lá para a questão de número 123. Podemos esperar que, evoluindo, de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. É a questão de nicho ecológico. Nicho ecológico é o que uma determinada espécie faz em um determinado ambiente. Quanto mais diferente for o nicho ecológico da espécie A e da espécie B, maior sucesso de sobrevivência elas vão ter, porque elas não vão ter que competir por espaço, não vão competir por alimento, tá? Espécies em coexistência, com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia, justamente para reduzir essa competição entre as espécies e todo mundo sobreviver. Qual o fenômeno evolutivo que explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas citadas? Então, o que faz com que espécies se mantenham diferentes, né? Com que espécies tenham diferentes nichos ecológicos? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mutação. A mutação é o quê? É alteração na sequência dos genes, né? Lembrando que as mutações, elas acontecem ao acaso, mas não são elas que vão diretamente fazer com que você tenha aí um comportamento diferente entre as espécies, tá? Só a mutação por si não faz nada, né? A gente precisa ter ações da natureza também, né? Do ambiente onde esses organismos estão localizados. Fluxo gênico. Fluxo gênico quer dizer o quê? Troca de genes, né? Se a gente quer manter essas espécies diferentes, a gente não quer que essas espécies troquem genes entre si. E até se elas são espécies diferentes, elas não vão conseguir trocar genes entre si e gerar uma descendência fértil, né? Letra D. Deriva genética. Olha o que é a deriva genética, né? Eu tô mostrando aí nessa imagem pra vocês, tá? A deriva genética, gente, ela é uma modificação aleatória na frequência de alelos, tá? Que tem uma determinada população. Então, olha só. Existe um gene, tá? Observe essa imagem comigo. Existe um gene que é responsável por determinar a cor dos besouros. Então, ele pode ter um alelo que vai determinar a cor verde e outro alelo que vai determinar a cor marrom. Os besouros de cor verde, eles são mais fáceis de serem vistos pelo pássaro. E aí, o pássaro se alimenta desses besouros. O que vai acontecer com o tempo? Ó, percebe? No primeiro quadro, né? No primeiro círculo ali, a gente tem o quê? Dois besouros verdes. No segundo, a gente tem um só, tá? E no terceiro, a gente também tem um. A gente vai ter uma diminuição da frequência alélica do alelo que determina a cor verde. Justamente porque tem mais besouro da cor verde sendo comido pelo pássaro, tá? Então, isso é um processo de deriva genética. Letra E, ele fala de equilíbrio de Hardweinberg. Só pra gente lembrar aqui, vai ter um momento que a gente vai revisar especificamente isso. Mas o equilíbrio de Hardweinberg, ele é o quê? Ele é uma maneira da gente calcular as frequências alélicas em uma determinada população, tá? Tem uma fórmula e tal pra resolver isso. Mas não vou aprofundar aqui nessa questão. Mas não é o que acontece, não é o que explica essa manutenção das diferenças ecológicas e biológicas entre as espécies. O que que vai manter isso? A seleção natural, né, gente? Então, é a seleção natural que vai agir pra que diferentes espécies sejam formadas, pra que as diferenças existentes entre uma espécie e outra se mantenham. Então, pra questão 123, a resposta correta é a letra C. E aí, né, aproveitando já que a gente estava falando um pouquinho de genética, já vamos continuar aqui com a genética, falando sobre os experimentos do Gregor Mendel. Gregor Mendel, que a gente chama ele de pai da genética. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos de herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como produção de sementes lisas, dominante, ou rugosas, recessiva, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultantes do cruzamento de linhagens puras, calma que eu já já vou explicar tudo isso pra você, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Então, ele está perguntando pra gente, basicamente, como que foram os experimentos que o Mendel realizou. Então, analisa essa imagem comigo. A gente tem ali, né, ervilhas, tá, ervilhas verdes e ervilhas amarelas. As ervilhas amarelas, elas são determinadas pelo alelo V, Vezão, o alelo dominante. E as ervilhas verdes, elas são determinadas pelo alelo recessivo Vzinho, Vzinho. Muito bem. Então, a geração P é a geração parental, tá? Essa geração parental, então, ela é formada por linhagens puras, tá? Você tem ali uma planta Vzão, Vzão e outra planta Vzinho, Vzinho. Não tem mistura de alelos nas plantas. E aí, a gente tem a geração de filhos 1, a geração F1, que é formada por plantas híbridas. Isso quer dizer o quê? Plantas que têm Vzão e Vzinho, né? Que os dois alelos estão presentes. Mas perceba que as sementes ainda assim são amarelas. As ervilhas ainda são amarelas porque o Vzão é dominante, né? E ele determina a cor amarela. O que que ele fez na sequência? O Mendel, ele fez, então, um processo de autofecundação, né? Ele pegou e fecundou duas plantas que tinham a mesma constituição genética para a cor da ervilha, né? Que era o Vzão, Vzinho, cor amarela, mas elas eram, então, híbridas, tá? E aí, qual foi o resultado disso? Bom, nasceram plantas, deu-se origem a plantas que produziam ervilhas amarelas e ervilhas verdes na geração F2, que a gente está observando ali. Então, ele está perguntando, né? A autofecundação, ela forneceu dados que permitiram corroborar a ideia da transmissão de fatores que foi idealizada por Mendel. E essa autofecundação, ela foi feita entre plantas híbridas, como a gente viu, né? Então, com isso, a gente já elimina as três últimas alternativas, ó, a C, a D e a E, porque falam em plantas de linhagem pura, tá? E aí, fica o quê? A letra A e a letra B. Olha a letra A. Híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas. A gente estava falando da cor das sementes, né? A gente não estava falando, analisando agora, apenas sementes lisas, né? Ou, beleza? Então, as lisas, elas são dominantes, né? E aí, a gente vai ter também a questão, a letra B, ó. Híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. Isso mesmo. Tá vendo que no, na imagem que eu trouxe para vocês, eu falei de cor da semente, né? Mas a gente podia pensar também na questão das sementes lisas e rugosas. Gente, se a gente estivesse analisando o alelo de semente lisa ou rugosa, a gente ia ver que também seriam formadas plantas híbridas, tá? Ele também fez essa análise para sementes lisas e rugosas com plantas híbridas. E eles, e essas plantas híbridas, elas apresentavam o fenótipo dominante. Só que daí, quando elas se cruzavam, eram produzidas o quê? Sementes lisas e rugosas. Assim como também são produzidas, aqui no cruzamento que a gente está vendo, né? As sementes verdes e amarelas. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa B. E agora vamos para a questão 132, a penúltima questão dessa prova. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital para sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariosa linfática. Ó, gente, edema quer dizer inchaço, tá? Então, informação importante, um inchaço que está associado ao sistema linfático. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada a jovem pelo médico? Para isso, é bem importante que a gente conheça o ciclo dessa doença. Então, olha essa imagem aqui comigo. O que ele está mostrando, né? Bom, primeiro a gente tem o quê? Em número 1, o mosquito pica, tá? E libera a forma juvenil, a forma jovem do parasita no corpo da pessoa na corrente sanguínea. Esse parasita, então, ele se desenvolve até a fase adulta nos vasos e nos nódulos linfáticos. Então, ele é um parasita que ele fica no sistema linfático. A fêmea do parasita libera pequenas larvas, tá? Nos vasos sanguíneos e aí o mosquito pica essa pessoa que já está infectada e adquire essas novas larvas ali, né? E essas larvas, elas vão para o intestino do mosquito, elas se desenvolvem até a forma juvenil e aí o ciclo reinicia. Então, é assim que o ciclo, né, desse parasita acontece. Então, qual seria uma orientação, né, que o médico poderia dar para essa jovem para que ela não pegasse também a doença? Olha só, vamos começar lá pela letra E. manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Não, essa doença não está associada ao sedentarismo, né? A gente sabe que uma dieta balanceada, prática regular de atividades físicas contribui para a manutenção da nossa saúde de uma forma geral, mas não especificamente para você prevenir a filariose. Letra D. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Gente, ela não é hereditária, né? Hereditária está associada aos genes, tá? Então, a gente também elimina a alternativa D. Letra C. Evitar contato com animais zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos. A gente viu que ela não é veiculada por grandes mamíferos, né? Que você tem o que? É um mosquito responsável pela transmissão dessa doença. Letra B. Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que é a doença é transmitida pela água contaminada. Gente, isso da água contaminada serve principalmente para esquistossomose, né? Então, a água que tem lá a larva do esquistossoma, essa larva, ela penetra ativamente pela pele, e aí você vai ter a doença acontecendo no hospedeiro definitivo, no caso humano. Então, também não é a alternativa B. Letra A. Usar repelentes e telas em janelas, já que é uma doença transmitida por um mosquito. Exatamente, como a gente analisou o ciclo, a gente tem um mosquito como transmissor dessa doença. Se a gente usar repelentes, se a gente usar telas, já vai estar prevenindo. Resposta correta é a letra A. Vamos ver o Matheus aqui. Professora, depois da questão da lareira, fiquei pensando uma coisa. Chama de uma vela que apaga quando sopramos. Apaga por conta do excesso de gás oxigênio? Não, Matheus. Lá no... Tanto na plataforma como no canal do YouTube, tem aulas sobre combustão, do professor Paulo Valinho ou do professor Marcelão. O que acontece? A combustão, a queima para acontecer, ela depende do gás oxigênio. Então, enquanto tiver gás oxigênio, aquela chama vai continuar acesa. Tanto que se você pegar uma vela, você acende ela e depois você tapa ela com um copo, ela ainda acesa, você vai perceber que com o passar do tempo essa vela vai apagar. Por quê? Porque todo o gás oxigênio que estava ali dentro do copo foi consumido na combustão. E aí, a chama se apaga porque não tem como a combustão continuar. E no fogão, além da lareira, quando sopramos oxigênio, fogo, sim, né? Você está disponibilizando mais gás oxigênio para aquele fogo ali. Tá? Entendeu? Qualquer coisa, você me escreve aí que eu volto aqui e respondo logo que eu terminar de corrigir a próxima questão. E agora, a questão de número 133. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, das flores de angiospermas, é complexa. Tá? Angiospermas são aquelas plantas que apresentam flor. A goiabeira é uma angiosperma. Sendo formada por um conjunto de oito células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides. Ó, presta atenção. Somáticas são diploides. Células somáticas são aquelas células que formam o corpo. Diploides que apresentam dois conjuntos de cromossomos. Beleza. Ok. E o tecido, as gaméticas são haploides. Hploides quer dizer que elas apresentam metade do número de cromossomos, né? N cromossomos. E o tecido de reserva da semente é triploide. Quer dizer que tem três conjuntos de cromossomos. Então, as células diploides da goiabeira vão ter 22 cromossomos. As células haploides vão ter 11 cromossomos. E as células triploides vão ter 33 cromossomos. Tranquilo? Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados na osfera, no zigoto e no endosfera? Então, presta atenção aqui, ó. A osfera vai ser o gameta feminino. Ela vai ter 11 cromossomos. O zigoto, ele vai ser formado pela união do gameta feminino com o gameta masculino, totalizando, então, 22 cromossomos. E o endosperma? O endosperma das angiospermas, ele é triplóide. Então, nesse caso, nós teremos 33 cromossomos. Alternativa B. Que bom que você entendeu, Matheus. Fico feliz, então. Pessoal, então, por hoje era isso, tá? Essa era a nossa aula. na quinta-feira, a gente tem aula lá no Ciência em Ação e eu vou falar sobre o processo de respiração celular. Então, espero vocês lá para a gente estudar, revisar esse processo do metabolismo energético das células. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Bons estudos! Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.